É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área aqui, beleza? Com mais um cavaquinho meu vendido, esse aqui é meu mesmo, exclusivo. Emerson Brasa totalmente mogno, os laterais maciça, beleza? Todo imogno aí, beleza? Pra você aí, tá comprando esse cavaquinho modelo Paulistinha Emerson Brasa Music, beleza? Só você entrar no meu site lá pra tá comprando. A promoção desse cavaquinho é o seguinte, R$ 399,00, você vai levar mais 10 cursos e mais este cavaquinho e mais palheta de brinde, galera, beleza? Entra lá, pode pagar parcelado e até 12 vezes no cartão, beleza? Ou então você vai pagar à vista R$ 350,00 sem os brindes, valeu? Aqui ó, tira o sonzinho do cavaquinho e quem comprou esse cavaquinho foi o grande Leanderson, né? Leanderson Gomes lá do Rio de Janeiro, beleza? Segue o som do cavaquinho aí ó. Médio Grabe, cavaquinho legal ó. As cordas bem macias rapaziada aí ó. Beleza, só você entrar no site, comprar esse cavaquinho aí. Emersonbrasamusic.com.br Contato direto comigo no WhatsApp 911-9472-82488 11-9472-82488 Valeu, valeu rapaziada! Tchau, tchau! Obrigado.